Os combustíveis encerraram a semana com preços estáveis, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo. O repórter Rodrigo Viga traz mais informações. Os preços dos principais combustíveis vendidos aqui no Brasil ficaram praticamente estáveis essa semana em relação à semana anterior. Foi o que mostrou o levantamento semanal feito pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A gasolina caiu um centavo, mesmo valor de queda de etanol e diesel. De acordo com o levantamento feito pela ANP, Agência Reguladora desse setor de óleo, gás e derivados de petróleo, a gasolina estava sendo vendida em média nesta última semana em cinco reais e três centavos. Na semana anterior, cinco reais e quatro centavos. O etanol baixou também um centavo, de três e oitenta e seis na semana retrasada, para três reais e oitenta e cinco centavos esta semana. Mas é claro que em alguns locais do país, aqueles principalmente mais remotos, onde a logística é mais complicada, os preços vão muito além dessa média nacional para etanol e para gasolina. O diesel, combustível mais caro dos três, também teve uma ligeira queda de um centavo entre a semana retrasada e a semana passada, passando de seis reais e sessenta e oitocentavos para seis reais e sessenta e sete centavos, de acordo com a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Do Rio, Rodrigo Virga.